Quando a gente tá no interior, às vezes tu sente que, caramba, eu vou trazer alguma coisa diferente, uma barboterapia, por exemplo, né? Tu pode achar que tem algum tipo de rejeição. O que tu tens que entender é que, no começo, não é todo mundo que vai querer fazer os teus serviços novos. É aos poucos que isso acontece, as pessoas vão descobrindo. Às vezes tu tens a sensação que eu preciso testar isso daqui e na hora que eu testo, se der muito certo, deu certo. Se ninguém fez nada, é porque deu totalmente errado. Não, são ajustes que a gente vai fazendo, são divulgações que a gente vai fazendo e é aos pouquinhos mesmo o trabalho de formiguinha, sabe? Traz, por exemplo, a barboterapia. Cara, oferece pra alguns e tal e pra muitos tu vai oferecer uma, duas vezes, vai parar de oferecer, daqui a dois meses o cara começa a fazer e, de repente, esse cara tá fazendo direto. Por exemplo, né? Vai que tu pega alguém que tenha problema de foliculite, que é de pelo encravado. A barboterapia é excelente. Então, tu começa a resolver os problemas e as pessoas ao redor começam a perceber, cara, de repente eu posso fazer isso daqui, né? Uma hidratação, por exemplo. Ah, não vou fazer hidratação no meu cabelo, né? Isso aí é coisa de mulher. Pode ter gente que pensa assim, né? Que é uma loucura. Mas, se tu fizer, de repente, dar uma cortesia, que é algo que tem um custo bem abaixo e ele vê a diferença no cabelo dele, pode ser algo que tu começa a transformar a cabeça do teu cliente. Então, é bem aos pouquinhos, tá? Mas o importante é, se eu tô numa cidade de interior e eu quero chegar no Barber 5 barra 5, eu preciso abrir o meu leque de opções pro meu cliente. Se eu não tenho cliente suficiente pra trazer e botar 352 clientes, por exemplo, num mês, e eu só consigo botar 100, 120, 150, opa, abre um pouco mais. Porém, não adianta nada, toda essa estratégia, vou repetir isso, tá? Toda essa estratégia, se tu não tiver os pilares bem feitos. Se tu tiver os pilares bem feitos, essa estratégia vai seguir. Se tu não tiver, tu nem corta ainda tão bem, vai ser muito difícil tu colocar novos serviços, porque o cara nem confia no teu serviço principal, entende? Então, tu tens que saber fazer o feijão com arroz. Eu acho que esse é até um vídeo que eu deveria fazer, né? Primeiro, faz o feijão com arroz, aprende os quatro pilares principais, e aí tu começa a abusar um pouquinho mais. Ah, Felipe, isso também vale pra uma barbearia que tá em grandes centros em São Paulo? Claro, cara, claro! Tu não precisa aumentar o teu faturamento, né, em 30%, 40%, trazendo mais 30%, 40% de clientes. Com os próprios clientes que tu tens, tu consegue ampliar o teu faturamento. Esse é o grande segredo das grandes empresas.